Naquela época, a conjuntura habitacional de Santa Maria era precária. O aluguel, na época, comia junto com a gente, né? Almoçava, jantava. Naquela noite, a gente se preocupou em ocupar, né? Em estar lá. Porque no outro dia, a reação foi violenta na cidade, né? Nós já era bem marginalizado aqui. As pessoas nos olhavam com outro olhar, bem diferente. Fomos muito acusados que éramos comunistas, subversivos, que estávamos invadindo terra alheia. Nessa época, a senhora estava mais ou menos grávida de mim, né? O pai ficava na barraca e a senhora vinha trazer comida pra ele e coisa. Eu fico imaginando hoje uma ocupação daquela envergadura. Com minhas próprias mãos, ergui o meu teto. Nada, nada foi em vão. Com minhas próprias mãos. Nada, nada foi em vão. Com minhas próprias mãos.